Eu não gosto de receber visitas. E você? É, você mesmo. Conta aí se você gosta ou não de receber visitas. Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre receber visitas, entendeu? Tem muitas pessoas que gostam muito de receber visitas, entendeu? Tem outras que não gostam de receber visitas e eu quero saber se você se identifica ou não. Quero que você deixe o seu comentário, opinando sobre se você gosta ou não de receber visitas, tá? Eu não gosto de receber visitas, porém eu recebo algumas pessoas, se for pessoas especiais, tá? Não gosto de parentela na minha casa. Eu não estou falando de família, marido, filhos. Eu estou falando de parentela, de irmão, de primo, dessas coisas, não gosto. E também não gosto de receber visitas particulares que, por exemplo, que vem na minha casa de repente, chega na minha casa de surpresa, coisa do tipo, eu não gosto. Não vem na minha casa sem avisar. Eu não gosto. Nossa, você deve ser um bicho, um monstro. Mas eu recebo algumas pessoas na minha casa, tá? Tem algumas pessoas que, se chegarem, eu recebo porque eu tenho um carinho muito especial. Mas eu não gosto de receber visitas indesejadas. Visitas que chegam de surpresa, visitas que chegam sem ser convidadas, eu não gosto. Entendeu? Sinceramente, eu não gosto, tá? E eu tenho algumas manias. Eu tenho algumas manias que eu não sei o que você pensa, o que você acha, que eu vou contar nesse vídeo daqui a pouquinho, que é proibido visita fazer na minha casa. Sinceridade, é proibido. Se você vier na minha casa e você tiver esse comportamento, eu vou chamar a sua atenção. Ou eu vou chamar a sua atenção, ou eu vou ficar com a cara ruim pra você. Fala. Mas, se você for uma pessoa querida, que vem na minha casa e que avisa e tudo, eu vou fazer, vou te receber bem, vou dar o meu melhor. Até porque eu sou aquele perfil assim. Se você vier na minha casa, eu não vou servir pra você qualquer comida. Eu quero saber o que você gosta, para eu fazer o que você gosta. Quero saber qual a sobremesa que você gosta, entendeu? Por que eu adianto, gente? Vamos pra supor. Você não pode comer qualquer coisa. Bora supor que você não come carne de porco. Por questão de saúde, o médico proibiu. Ou porque você é de uma religião que você não come carne de porco. Ou se você come carne de porco, você passa mal. Tem gente que acontece isso. Aí a gente chega lá e eu tô lá com um pernil assado. Sei lá, entendeu? E tudo. E você não come. Entendeu? Eu vou ficar sem graça e você também vai ficar meio sem jeito. Essa é a verdade. Então, assim, se eu chegar a receber visita, eu quero saber o que você come. Eu quero saber qual sobremesa que você gosta. Porque eu vou fazer aquela comida e aquela sobremesa que você gosta. Se for preciso, eu vou receber com tapete vermelho. Mas tem que ser uma pessoa especial e tem que ser aquela pessoa que eu tenho carinho por ela para chegar na minha casa. Para eu receber essa visita. E tem que avisar. Mas também tem mais. Entendeu? Tem coisas. Tem coisas. Que independente de você ser meu amigo íntimo. Se você é muito querido. Entendeu? Se você é uma pessoa especial, tem coisas que você não vai poder fazer na minha casa. Eu não gosto. Não gosto. E não... E vou reclamar para você. E tem coisas também que eu não faço para visitas. Eu não faço. Pode ser quem for. Pode ser minha mãe. Eu não faço para visitas. E você vai saber a seguir. Tá bom? Então, tem coisas que na minha casa, se visita fazer, ela pode ser querida como ela for. Ela vai chamar. Eu vou chamar a atenção dela. Ou então, eu vou ficar com a cara ruim. Entendeu? E a seguir, eu vou mandar o meu abraço querido para algumas pessoas. E vou dizer para vocês as coisas que visita é proibido fazer na minha casa. Vamos tomar um pretinho safado para não perder o costume? E vamos, vixe, vamos para a hora do abraço. O abraço de hoje vai para Dora Rodrigo, Carolina NR, Ivone Aparecida Franca, ou França, Remedinho, Bia Castellani, Elane Estrela e Daniele do canal Ser Feliz Com o Que Tenho. Muito obrigada por assistir. Um abraço para vocês. Sintam-se abraçados. O Senhor Jesus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Toda vez que eu vou tomar um pretinho safado, eu lembro da Fafá Marcarina. Vamos voltar para as coisas que visita é proibida na minha casa. Tem algumas coisas, gente, que eu não sei por que que eu comporto assim. Mas eu tenho isso comigo, não sei. Não adianta, já tentei mudar, mas eu não consigo, tá? Eu não gosto que visita entre na minha casa pela porta do fundo. Meu marido tem essa mania de chamar, chegar as pessoas aí e entrar pela porta do fundo. Eu detesto, entendeu? Pessoas entrarem na minha casa pela porta do fundo. Não gosto. Nem eu sei por que. Só sei que eu não gosto. Minha opinião é que visita entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Então, não gosto que visita entre na minha casa pela porta do fundo. Eu detesto que visita entre na minha casa, vai cirandando pela casa toda, entendeu? E vai parar no meu quarto. Eu não gosto. Não gosto. Visita pra mim é na sala. E como a minha casa tem um banheiro e o banheiro é no meu quarto, então eu não gosto que visita fique cirandando pela minha casa. Visita é na sala, tá? E assim, não gosto que visita, e se por um acaso ela entrar no meu quarto, detesto que sente na minha cama. Não entra no meu quarto. Não se senta na minha cama. Estou falando de visitas, porque eu tô lá no meu quarto, Pedro chega, entra, se entra na minha cama, mas até deita logo. Letícia também, entendeu? Mas Gabriel, ele é um pouco mais reservado, não vejo ele deitando na minha cama, assim, não gosta. Ele entra e fica um pouco no pé, conversa comigo e tudo. Mas ele não é de deitar na minha cama. Mas os outros, normalmente, são meus filhos. Mas eu não faço isso na casa da minha filha. Entendeu? Eu não faço isso e não gosto, tá? Quando eu vou na casa dela gravar vídeo, ela às vezes fala, mãe, entre aqui e grava no quarto e fecha a porta pra não fazer barulho. Eu entro meio assim jeito, mas eu não gosto, tá bom? Então eu não faço. Então não entra no meu quarto, não se sente na minha cama, tá? Mas eu posso até receber você no meu quarto, sim. Se eu estiver doente, entendeu? Você vai me visitar e eu posso colocar uma cadeira pra você próximo de mim, perto, próximo da minha cama. Você senta na cadeira e a gente conversa ali, eu na minha cama e você sentar na cadeira. Não gosto que entre no meu quarto, mas se caso precisar, não sente na minha cama. Não gosto, tá bom? Outra coisa que eu não gosto que visita faz. Não gosto que visita abra a minha geladeira. Pode estar cheia até a tampa, pode estar vazia. Geladeira pra mim é coisa pessoal, entendeu? Eu não... Se a pessoa fala assim, se eu tô na casa de alguém por algum motivo e eu peço uma água assim, pega na geladeira, eu não gosto de pegar água de geladeira de ninguém. Não gosto de abrir a geladeira de ninguém, tá? Mas eu já conheci pessoas que chegam na minha casa, abriu a geladeira, abriu as latas pra ver se tinha alguma coisa dentro e na época o meu quarto não tinha porta, tinha uma cortina, a pessoa puxou a cortina pra ver o que tinha dentro. Tanto eu, tanto eu como meu marido, a gente ficou chateado, entendeu? E procuramos evitar que essa pessoa voltasse. Não gosto de certos comportamentos pra visita, entendeu? E eu também não faço a casa de ninguém. Não vou abrir sua geladeira, entendeu? Mesmo se você permitir, eu não vou abrir. A não ser que eu esteja com muita sede e você está do... Não pode sair e pegar, tipo, você está doente, tá com o pé quebrado, coisa do tipo, e você falar, vai lá e pega. No último caso, assim, pode até ser que eu abra, mas eu não gosto de abrir geladeira de ninguém e não gosto que abra a minha geladeira, tá? E... Deixa eu ver aqui mais. Já falei quase, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Só um pouquinho, gente. Também não gosto que pessoas... Não gosto de emprestar roupas. Não gosto de emprestar roupas, tá? Eu não gosto de emprestar roupa, eu prefiro dar logo. Não gosto de emprestar roupa. Na verdade, eu não gosto de emprestar roupa nem pra minha filha. Ela, quando ela falava que ela usava minhas roupas escondidas, eu dava graças a Deus que o pé dela era maior do que o meu. Eu não gosto de emprestar roupas, não acho que é coisa que você deve estar emprestando. A gente tem que ter o senso também de não pedir certas coisas. Não gosto de emprestar capacete. Eu tinha, quando eu andava de moto, tinha moto. Tinha gente que vinha pedir capacete. Eu cheguei a comprar um capacete novo pra mim e deixar um usado ali, caso a pessoa viesse pedir eu emprestar aquilo lá, porque eu não gosto de emprestar capacete. E não gosto de emprestar roupas, tá? Se eu posso ser higiênica como for, eu não gosto de emprestar roupa. Então, se eu emprestar roupa, eu nem vou atrás para buscar de volta. Porque eu não gosto de emprestar roupas. Entendeu? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. É... É... Dar presente. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar presente, tá? Eu gosto muito de dar presente. Eu gosto muito de sair com as amigas. Às vezes eu falo assim, vamos tomar um açaí. Chamo pra tomar açaí, a gente sai pra rua, toma um açaí, batemos papo e tudo. É... Às vezes eu chamo... Às vezes eu chamo as amigas pra vir na minha casa. Mas quando elas vêm na minha casa, eu recebo elas na sala. Não gosto de fazer esse tipo de coisa. As minhas amigas também são pessoas maravilhosas que não têm esse hábito de estar entrando na casa do outro pela porta do fundo, de estar indo no quarto das pessoas fazer o que... O que não der. Caçar, não sei o que não deve lá. Mas como o meu banheiro é no meu quarto, se vem uma visita e ela precisa ir no banheiro, eu levo normalmente. Eu levo normalmente. Mas a gente vê que as pessoas chegam na casa da gente muito curiosas pra saber o que tem dentro da sua geladeira, pra saber o que você tem dentro, como é que é a sua cama, como é que é o seu quarto e tudo. E a gente percebe. Quando a pessoa já chega na sua casa assim, ó, olhando pro fogo, pra ver se tá limpo, é olhando pras paredes pra ver como é que tá, entendeu? E tudo. Eu não gosto. Entendeu? Que as pessoas vinham na minha casa, observaram as minhas coisas e depois saíram falando. Entendeu? Eu, se eu receber uma visita, eu quero receber a visita muito bem, né? Se eu convidar a pessoa, vai ser muito bem recebido, muito bem tratado, mas, caso contrário, eu não gosto. Né? O tempo de hoje, gente, é importante. Eu vou falar só um pouquinho sobre as visitas de antigamente e as visitas de hoje. Fica no vídeo até o final, compartilha, deixe joinha, tá? Se você acha, se você acha que eu sou chata, é... Antigamente, a gente tinha outra criação, entendeu? Antigamente, a gente tinha outra criação. Na casa da minha mãe, as pessoas chegavam sem ser avisado, mas a gente precisa entender uma coisa, que naquela época não tinha telefone, não tinha rede social, não tinha pra você avisar, né? Era outra criação, eram outras disciplinas, entendeu? A gente brincava na porta da rua, estrada de chão, pique bandeira, pique isso, as pessoas eram mais livres, tinham mais liberdade, eram pessoas mais confiantes. Você não visse as pessoas, igual minha mãe, por exemplo, ela tinha uma amizade com as pessoas da classe dela ali, entendeu? Não tinha esse problema, não. Não tinha esse problema, mas, hoje em dia, tá, as coisas estão muito diferentes, né? As coisas estão muito diferentes. Agora, tem algumas manias que eu tenho, que é de antigamente, que eu tenho na minha cabeça que eu não mudo, né? Se eu convido você pra ir na minha casa, eu não preciso que você leve nada. Entendeu? Eu vou providenciar, não preciso que você leve nada. Hoje também tem umas coisas de muita lambança, porém, tudo as pessoas têm que dividir. Vamos, vem jantar na minha casa. Ah, e traz o prato tal. Ah, eu vou fazer uma festa. Você traz isso, isso e isso. Eu não, eu não, eu acho isso muito estranho. Eu acho muito estranho, entendeu? Se eu convidar, é porque eu tô querendo pagar, né? Se eu convidar, é porque eu tô querendo, eu sei os gastos que vai dar, né? Então, eu só vou convidar se eu tiver condição de fazer ali o almoço, o jantar, da forma que for, da forma que eu quero servir, fazer a sobremesa e ser bem bem, né? Outra coisa que eu faço, eu acho também visitas, muitas visitas, muito acomodadas. Chega na sua casa pra passar 20 minutos, acaba passando o dia inteiro. Come, suja, não lava um copo. Eu não tenho, ó gente, se eu for na casa da pessoa e eu tomar um café, eu lavo meu copo. Entendeu? Eu lavo meu copo, se eu sujar alguma coisa, eu lavo, deixo limpo. É coisa minha, coisa minha. Mesmo a pessoa não vai falar, eu vou insistir, vai falar, deixa, eu sabe, e tudo, porque, eu assim, hoje eu acho as pessoas muito folgadas, muito folgadas. Chega, come, bebe, se prostra lá e não quer fazer nada. Eu também, uma coisa que eu não faço pra visita, eu não faço para visitas. Pode ser minha mãe que eu não faço. É dar a minha câmera para as pessoas dormir. Entendeu? Minha mãe dava a cama dela e, sabe, e eu não dou a minha cama pra ninguém dormir. Se chegar na minha casa e não tem, se eu não tenho uma cama ali, dependendo de quantas pessoas for, se chegou pra dormir e tiver que dormir tudo, eu vou arrumar um colchão, se eu tiver, eu vou jogar esse colchão lá, vai dormir na cama que tem, no quarto dos meninos. Se não tiver suficiente, eu vou arrumar um colchão, vou jogar esse colchão no chão, vou forrar esse colchão e a pessoa vai dormir lá. Entendeu? Eu não vou sair da minha cama pra dar minha cama pra ninguém. Posso amar como for, posso ser querida como for. Entendeu? Eu dei minha cama pra minha mãe dormir um tempo, porque ela sofreu um AVC e quando ela sofreu um AVC, a supermenha de saúde não avisa. E aí eu tive que colocar ela, trazer ela pra minha casa e não tinha cama até eu providenciar. Então eu coloquei ela na minha cama. Não tem condição de uma pessoa que sofreu um AVC tá descendo pra deitar no chão, no colchão. E era uma senhora idosa, tá? Mas, urgentemente, eu providenciei a cama de solteiro pra ela arrumar tudo direitinho, sabe? É... Coloquei num quarto que não tinham separado, entendeu? pra poder ter sua privacidade. Pessoas idosas, idosas, não tem muita paciência com criança. Meu filho era... Meu filho Gabriel era pequena. Na época, eu sei que não tem paciência com criança. Brinco e tudo, mas não tem paciência. Minha mãe era uma pessoa que detestava que mexesse nas plantas dela. Então eu não gostava que ninguém ficasse mexendo nas coisas dela. Então, como eu sabia o que ela gostava e não gostava, eu evitava fazer para contrariá-la. Entendeu? Mas é isso, pessoal. É isso. Então assim, eu tenho as minhas manias, entendeu? Se eu receber, se eu convidar, eu recebo bem, entendeu? Mas não vem na minha casa a ser convidada. Não vem, por favor. Porque eu... E não acho legal também as pessoas se autoconvidarem. Às vezes eu ligo para uma amiga minha que fala assim, e aí fulano, e aí Daniela, vamos tomar um açaí hoje? Tô com saudade de você. Eu falo. Eu tô com saudade de você. Tem outra amiga também que eu falo para ela, e aí vamos... Não, não, vem aqui. Também tô com saudade de você, mas eu não posso sair porque eu tô fazendo isso e isso. Vem aqui. Aí eu vou. Até porque realmente é pessoa muito especial e eu sinto saudade da pessoa sim. Mas esse negócio de estar chegando surpresa na casa dos outros, eu não gosto. Tá bom? Eu espero que você goste do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.